Para mim vai ser muito gratificante estar me formando aqui no IFPE e estar querendo passar também tudo o que eu aprendi aqui para outras pessoas. Queria eu ter tido na minha época a oportunidade que eu tive aqui hoje. Passei a ter um olhar que eu não tinha para arte. Quando eu chegar aqui eu me apaixonei totalmente pelas matérias para os professores, para os alunos. Então a gente vai agregando valor, agregando conhecimento e eu acho isso bem importante, bem interessante. Coisas que com certeza se eu não tivesse no IFPE eu não teria esse acesso. O IFPE transformou sim na parte do conhecimento. Me ajudou bastante a acreditar mais naquilo que eu faço hoje. O curso trabalhou em diversas áreas e eu acabei agregando isso. Tem várias áreas e você acaba se apaixonando por todas, ampliando esse seu conhecimento e adquirindo novos. Ser monitora também é outra coisa muito boa. Você já passou pela disciplina e estar compartilhando conhecimentos com a pessoa é muito gratificante. Aqui eu tenho uma família, né? Eu construí uma família, aqui eu tenho um pai, aqui eu tenho uma mãe. Já sou avó, tenho dois netos, né? E aí resolvi que queria fazer alguma coisa novamente. Escolhi gravura como meu trabalho de conclusão de curso, porque é algo que já está na minha vida. Um projeto de extensão, né? Que é o Gravos, o coletivo Gravos, né? Eu entrei no curso de computação gráfica justamente para pegar a parte de desenho, transformar para a área digital, não ficar só no papel, não ficar só na parede, tentando fazer algo inovador, digamos assim. Foi pela minha cor que eu consegui entrar aqui. Eu tenho um quadro por renda e é a Bolsa Fermanense que me ajuda. Eu recebo bolsa de extensão durante seis meses. A cada seis meses eles renovam os alunos e vão trocando para que todos possam ter a mesma oportunidade de receber a bolsa de auxílio. A partir dessas várias cadeiras que você paga, você descobre várias áreas. É porque o curso é maravilhoso. É um sentimento mesmo, é inexplicável. Participar do núcleo de discussão de gênero aqui do IFPF é muito importante. Eu vi que é possível estar num lugar onde esse tipo de assunto é posto, é conversado. O melhor que o IFPF pode nos dar é isso, é o conhecimento. Tudo que eu fazia na prática, eu vi tudo aqui na teoria. Eu acho que o campus Olinda, ele reflete bastante a imagem de Olinda como um todo. O IF, ele abriu portas para mim. Não só oportunidades de conhecimento, mas também abriu a minha mente também. Hoje eu trabalho em uma empresa importadora de vinhos. Então eu já aprendi várias outras coisas que podem me auxiliar futuramente. Consigo me enxergar não só consumindo, mas também produzindo arte. Eu vou levar isso para o resto da minha vida. Essa experiência é maravilhosa. Obrigada. 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 Obrigada.